Tendo em conta a pandemia do coronavírus e a necessidade de criar as melhores condições para a produção de equipamentos de proteção individual e a sua disponibilização no mercado nacional, o governo torna público o guia de exigências mínimas da produção e da uso de máscaras reutilizáveis para o uso comunitário, nomeadamente aos profissionais em contacto frequente com o público, podem utilizar máscaras alternativas reutilizáveis com o desempenho mínimo de filtração de 90%, sem degradação da capacidade de retenção de partículas nem de respirabilidade, enquanto que os profissionais que não estejam em teletrabalho ou população em geral para as saídas autorizadas, em contexto de confinamento, podem usar máscaras alternativas para contactos pouco frequentes, de uso único ou reutilizáveis com desempenho mínimo de filtração de 70%. Quanto às exigências para a produção, têm de ser materiais sintéticos, 100% poliamida e 100% poliéster atóxico, duas camadas com entretela. As máscaras poderão ser confeccionadas nas cores desejadas, incluindo a possibilidade do uso de materiais estampados. Cada máscara deve estar na sua embalagem individual, com folheto com instruções que permitam o seu adequado uso pelo utilizador final. No entanto, as farmácias do país não têm disponíveis máscaras e nas várias reportagens emitidas pela Record TV, dão conta das preocupações das pessoas que neste momento não usufruem deste item importante para o combate ao coronavírus, no momento em que o país já aprovou uma lei que obriga o uso de máscaras.